Então vamos ao nosso Fuck Mary Kill, que não é um Fuck Mary Kill Manuel Queria-te pedir então primeiro a tua lista De comediantes internacionais que já viste ao vivo Sei que já foste ao Fringe Já foste a Londres, não foi? Sim, assim de propósito fui ver O Louis C.K. E o Ricky Gervais Acho que eu fui ver Comprar espolhete especificamente E fui lá Depois fui ao Fringe E em Londres Também em Comedy Club vi alguns gajos Que agora Já estão fortes Que cresceram Como a Catherine Ryan Que agora tem vários gajos de Netflix Agora está no Luta Fix, não é? Exato É fixa no Luta Fix, curiosamente E no Fringe vi uns gajos também Que têm cenas no Netflix Tipo Ari Shafir e coisas assim Que por acaso não gosto muito Não conheço por acaso O que nós fazemos aqui É pegar nessa lista de comediantes internacionais E fazemos um Fuck Mary Kill Certo Só que um bocado diferente Ou seja Tens três opções A primeira é matar Essa mantém-se Depois A segunda é ajudar a escrever o próximo sol Mas nunca mais ver esse comediante Certo Ao vivo Ao vivo Ver coisas dele E depois a terceira opção É ver todos os dias Alguma coisa que ele tenha feito E dessa lista Portanto Louis CK Ricky Gervais Catherine Ryan Mais quem? Ok Podemos fazer com estes três Pode ser com estes três? Claro Se quiser expor mais Se te lembrares de mais algum Assim Ou seja Matar Escrever Ajudar a escrever o próximo sol Ajudar a escrever o sol Mas não ver E não ver Ou ver uma cena Ver uma coisa todos os dias Acho que tem que ser Ricky Gervais Porque É mais Tem um talento mais diversificado E faz Quase Aquilo em que toca normalmente é bom Portanto Era fácil ver qualquer coisa Todos os dias De Ricky Gervais E produz muitas coisas Pá Tinha que matar a Catherine Ryan Porque pronto Quer dizer É mais jovem Portanto Portanto Não faz sentido matar Mas eu vou matar na mesma Por sempre Porque Gostaria de trabalhar Com o Lee Siquei No seu próximo sol Porque ele está claramente A precisar de um rebranding Ele está assim Um bocado confuso Depois de tudo aquilo que aconteceu E as consequências disso Mas a verdade é que Mas nunca mais o vi ao vivo Nunca mais o vi ao vivo Mas em princípio Eu nunca mais o vou ver ao vivo Porque ele em princípio Não sei se vai fazer mais uma world tour Ou se fizer Não sei Eu gostaria de ver Para ver quão estranho seria Ver o Lee Siquei Não que eu acho Que ele mereça A condenação total E ser proscrito Por causa de Ser um javar Não é? Mas não deixa de ser estranho Por causa daquela coisa Ele falava muito Sobre os temas Sobre temas Assim mais Escatológicos E uma pessoa pensava Ah ok Isto é um exercício intelectual Não é verdade E agora Ah afinal é Portanto tem menos piada Portanto Mas claramente Ele pode ter uma abordagem Catártica A este problema Que se calhar não está a ter Naquilo que agora foi licado Não sei se é isto Vídeo Era aí mesmo isso que eu ia falar O que é que achaste disso agora? Eu não ouvi tudo Mas assim Lá está As pessoas vão cair Sempre que ele fizer Novo material As pessoas vão cair em cima dele E é natural Que o material Que ele esteja a experimentar Não esteja perfeito Porque ele sempre foi um Alguém que Curava muito bem Aquilo que ia dizer E que experimentava muito Experimentava muito Em comedy clubs Coisas que não eram exatamente Boas no início Mas que depois se tornavam boas Portanto é muito fácil Cair em cima dele Mas ele está com aquela raiva Que se calhar Do ponto de vista do PR Não é boa para ele De estar com Isto Aquelas piadas De sim Isto agora Aquelas cenas Agora existem Não sei quantos géneros Tem piada Mas já está um bocado batido Também já se viu Essa cena Sim Ah eu identifico-me Como um sapato O Ricky Gervais O próprio aborda isso Sim Já está Ou seja Eu percebo Mas já está um bocado batido E não é Se calhar Pronto Ele está Se calhar não devia procurar A guerra Agora Porque Porque pronto Quer dizer Se ele tivesse dito Pronto Ok Eu fiz aquilo Mas a maior parte das vezes Era consentido Portanto não me chateiem Mas ele não Ele disse agora Vou parar e pensar sobre isto Pensou três meses E depois continuou Com o material Não é continuou Ele faz o que ele quiser Mas parece que não Ficou Três meses em raiva Por ter sido assim exposto Porque ele era O meu favorito Provavelmente Era o meu favorito E deixa de ser Por causa disso Ou seja As coisas É estranho É só awkward É tipo um amigo É teres um amigo Muito próximo Mas depois faz uma coisa Assim Meio estranho Pronto ok Não vais deixar De mandar amizade Para o lixo Mas fica assim Um bocado Aquela cena que tu fiz É um bocado marada E neste momento É o que eu sinto Em relação ao Louis C.K Não que eu entre Acho que por exemplo Escutou os comediantes Não é que a todos Mas a corrente norte-americana É mesmo pô-lo de lado E vê-se A pessoa acompanha no Twitter E não sei o que Escutou os comediantes Mais jovens Como é que se chama O realizador O Jeddah Patau Exatamente Foi bastante crítico Do material dele No Twitter Inclusive E depois num programa De rádio Com o Jim Norton Tínhamos Esse debate O Jeddah Patau E o Pete Holmes A defender exatamente Isso que estavas a dizer Que parece que ele não pensou Muito bem naquilo que fez Nesse tempo que tinha Para refletir E parece que não refletiu E o Jim A defender exatamente o contrário Ou seja Não devíamos julgá-lo Por aquilo que ele fez O material ainda está em construção Temos que dar tempo Sim, exato Eu acho que são Um bocado as duas coisas No fundo Temos que dar tempo E eu acho que lá está Que o Lee C.K. deve voltar Com o sol Mas Em que tem que mudar Alguma coisa Porque Também a verdade é que Aquela persona De Lee C.K. Assim A fazer coisas muito boas Mas Meio porcas E não sei o quê Não é só pelo escândalo Que aconteceu Também As pessoas têm que se renovar E ele Agora quase que é forçado A renovar-se Para alguma coisa diferente Ele não pode Se ele se mantiver No mesmo registro Vai alienar Grande parte das pessoas Que o acompanhavam até agora Por muito que tecnicamente Ele seja o melhor Ou dos melhores mesmo E por muito que tenha mudado O panorama de Senda Para fazer aquela questão O Carlino também fazia Mas Renovar o material Mas vou levar o material De 12 em 12 meses Tecnicamente ele é muito bom Mas não deixa de agora Ter um problema de imagem Que tem que resolver Então para resumir Matávamos a Catherine Ryan Sim, matávamos a Catherine Ryan Escrevia Ajudavas a escrever O Próximo Sol Do Lee C.K. E Vias todos os dias Alguma coisa do Ricky Gervais Sim, via Se bem que Menos que fosse Quer dizer, menos não Porque neste momento já escolhi Portanto estou sujeito a isto Mas se ele falar todos os dias Sobre animais E não sei o que Não dá Porque ele é chato O Ricky Gervais é muito bom Mas também é chato Com esta questão É chato com Ele é insistente É aquele gajo Que é insistente com tudo Insistente Com os animais Que para mim me chateia Insistente com o cinema De ele vibrar a expressão Que para mim Se justifica Mas é um gênio E lá está Dentro do panorama Ou da pergunta Que estavas aqui a fazer Ele consegue fazer Coisas muito diferentes E boas Portanto, já Tinha aqui ainda outra versão Deste Fuck Mary Kill Que era um bocado mais Digamos Caótico Que seria Com o pessoal de Boomerang Portanto Pedro Teixeira da Mota Guilherme Mojeirinhas Carlos Coutinho Milena Queres arriscar? Portanto, tem que matar alguém Tem muito Quer dizer Porquê que Damos Em vez de matar Podemos Podemos Damos só um abraço Pronto Não matamos Mas também não fazemos nada Damos só um abraço Em vez de matar Não sei Ok Escrever o solo Ajudar a escrever o próximo solo Mas não ver mais Muito estranho isso Estar a escrever o solo De amigos Assim Estar a escrever Ajudar Ajudar Assim Estou sempre disposto Para dar umas dicas A qualquer um Não sei Muito complicado Eu não vou estar Basicamente Estás me a pedir Que eu te diga um Que eu não gosto Isso não acontece Portanto Não consigo fazer Essa terapia Dessa maneira Mas Então e se tivesse Que escolher Só Um solo Para ver Dos próximos Que eles Irão ter Dos próximos Qual é que estás Mais curioso Vi a do Pedro Porque ele está A experimentar material E eu gostei muito Do que vi Ou seja Os outros vi recentemente E o Pedro Há mais tempo Ou o que fez Há mais tempo E agora está a experimentar Material no ferroviário E eu também vou lá Experimentar umas cenas Ou fui lá Na semana passada E vou Vou agora Não vamos estar aqui A especificar uma data Porque isto não é indireto E eu gostei muito Portanto Quero muito ver O solo do Pedro Porque Porque o Pedro Teve um gandabum Neste último ano Por causa do podcast E o podcast Tem uma linguagem Muito específica Um público Muito específico Um público Muito específico E tem uma linguagem De culto Muito específica Aquelas coisas Domingos E churro E churro E enrolo Que eu nem entendo Assim muito bem Porque eu não acompanho O podcast sempre Porque eu não sou muito De ouvir podcast É só por isso Sou mau amigo E não De ouvir podcast Mas acompanho A minha chance E percebo E eu pensei Ou mal Subestimei Não subestimei o Pedro Mas achei que podia ser Um caminho Que aproveitasse-me Caso de senda Quase como um Prolongamento de podcast Que ele já não tinha feito No início Mas também o podcast Estava no início No primeiro No impasse Mas que agora Se calhar ia mais No fundo Pander To aquele público E daquilo que eu vi Não Zero Ou seja Está stand-up sólido Que Não é para um público Assim tão jovem E E que portanto Mostra que ele Pronto tem essa Está a diversificar um bocado Exato Tem essa Capacidade de Pronto Stand-up É stand-up É para ter graça Não é um espetáculo Que tu levas Da tua base de fãs É pronto É stand-up Claro que levas Porque é o público Mas não emana Do conteúdo que fazes Online E isso é ótimo Consegues separar as duas coisas Exato Ok Mano Muito obrigado Por teres Estado cá Vamos fingir que não estamos A gravar isto Antes de todo o podcast Sim, sim Este podcast foi muito longo De sete minutos Eu que agradeço Foi a melhor entrevista Da tua vida Exatamente Obrigado Obrigado Pelas tuas palavras Não se esqueçam de Comprar bilhetes para o Farsa Que estreia dia 23 de Fevereiro No Tivoli BBVA E vais ter Vai ter datas Em Aveiro Porto E Coimbra Exatamente Por agora Talvez mais datas no futuro Quem sabe Certo Muito obrigado Obrigadíssimo Gustavo Foi um prazer Até um dia Tchau 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 Tchau